Pessoal, vamos falar do helicóptero da Globo que caiu lá em Belo Horizonte, realmente uma coisa muito triste, felizmente ninguém foi seriamente ferido, vamos entender o que aconteceu, essa notícia foi sugerida pelo Ancap Talk, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Globocop, que é o helicóptero da Rede Globo, que faz aquelas tomadas sobre trânsito, para dizer como é que está o trânsito e eventualmente algum problema ou outro que aconteça na cidade, acho que todas as grandes cidades tem isso, aqui no Rio tem direto, São Paulo também, Belo Horizonte também, coisa e tal, é uma coisa de utilidade pública, realmente eles informam ali sobre as condições de trânsito, é uma coisa muito útil, mas isso está caindo no problema da falta de dinheiro da Globo, tá? Repara, isso daqui aconteceu ontem, dia 8 do 11, né? O helicóptero teve que fazer um pouso de emergência, isso não é uma queda, é um pouso de emergência, ele teve problemas mecânicos, precisou pousar de forma emergencial, né? Mas o piloto navegou a coisa muito bem, conseguiu pousar o helicóptero, felizmente não houve mortes, parece que algumas pessoas que estavam no helicóptero sentiram forte dor nas costas, porque imagino, um pouso de emergência é um pouso de emergência, você sente uma, né? Ele fez o possível ali, né? Tanto que quebrou a cauda do helicóptero no pouso, né? Tem um vídeo aqui do helicóptero ainda recém-posado, Ainda está girando a hélice, né? A coisa do pessoal saindo do helicóptero na hora, realmente uma coisa que é complicada, mas repara que quebrou, que eles não pegaram exatamente o ponto que ele posou, mas deve ter sido certamente uma coisa séria, né? Enfim, felizmente o piloto conseguiu pousar, parabéns a ele, conseguiu deixar todo mundo sem feridos, né? Depois tem uma imagem muito tocante do piloto rezando depois do helicóptero pousado, realmente dá pra ver que ele deve ter passado um aperto ali, meu amigo. Enfim, mas a grande coisa, a grande notícia aqui é, repara, isso aqui aconteceu no dia 8 do 11. No dia 1º do 11, ou seja, a coisa de 7 dias atrás, você tem essa reportagem aqui, ó. Pra reduzir gastos, a Globo rebaixa o Globocop e repórteres se recusam a voar. A Globo teve que diminuir um modelo, né? Helicóptero, como qualquer outra coisa, tem vários modelos, dos mais baratos aos mais caros. Evidentemente, o mais barato oferece um conforto menor e coisa e tal. Tipicamente, em nível de segurança, são todos eles muito seguros, né? A prova que é seguro é justamente o fato de que houve uma pane e ainda assim ninguém morreu. Isso, na verdade, é uma prova de que a coisa é segura. Mas o fato é que pode ser um pouco assustador você voar em helicópteros menores. Aliás, eu não sei se você já teve a oportunidade de voar de helicóptero. Eu já fiz um projeto uma vez, há muito tempo atrás, né? Porque eu tava com engenharia ainda. A gente tá falando de 98, 1998, 99... Não, antes disso, foi em 96. Eu fiz um projeto nas plataformas da Petrobras aqui no Rio. E é assustador esse negócio de andar de helicóptero, viu? Realmente é uma coisa assustadora. O mais legal é quando você pousa na plataforma pra descer, tem que descer com o helicóptero girando. O helicóptero não pode desligar o motor dele pra descer, porque se bater uma rajada de vento, coisa e tal, é arriscado. Então, ele tem que ficar com o motor girando. E você desembarcando ali, pegando a sua bagagem, coisa e tal. E fica um cara do bombeiro com a coisa de... A bangueira de água apontada pro helicóptero, pra casa ele pegue fogo, né? Então, é uma situação muito tranquilizadora. Você com a hélice girando, ainda você pegando a sua bagagem ali do passageiro do helicóptero. E o cara com a bangueira de incêndio apontada pra você ali, pra casa ele pegue fogo, né? Mas foi tudo bem quando eu fui lá, não teve nada. Então, como eu disse, é muito seguro, né? A prova de que teve uma pane mecânica e ninguém morreu, mostra que é muito seguro. Ainda assim, é uma coisa muito assustadora pra quem viaja pela primeira vez, como foi o meu caso, nessa época, né? Enfim, o que diz a notícia aqui, é que no primeiro dia de 2021, o antigo helicóptero modelo Esquilo, que é um modelo maior, um modelo mais potente, coisa e tal, mais confortável, foi substituído por um Robson R-44. Eu não entendo muito de helicóptero, tá? Mas pelo que tá dizendo aqui na reportagem, é um modelo menor e coisa e tal. E segundo eles, alguns solicitaram pra não serem escalados, porque parece que teve... Ficaram preocupados em voar, porque aparentemente no momento da decolagem tem uma dificuldade do helicóptero, o equipamento de gravação é pesado, né? E aí o helicóptero parece que não tem força suficiente para decolar, né? Então ficou um voo meio tenso, assim. A reportagem apurou que a aeronave não conseguia subir, era puxada pra baixo, e o processo pra decolar deixou os profissionais meio preocupados com isso, né? Então realmente o peso dos equipamentos da TV é grande, né? E no final das contas você gera esse problema. Esse aqui é o modelo anterior, né? Que é o Esquilo. E não sei se tem o modelo novo aqui. Esse aqui é o modelo novo. Parece mesmo o modelo que caiu aqui. Eu confesso que eu não conheço muito esse modelo de helicóptero, não. Não sei se é a mesma coisa, não. Mas de qualquer forma, esse é um ponto aí, né? Pelo visto, o problema na Globo tá ficando cada vez mais sério. É uma pena, tá? Eu não desejo falência de ninguém, não. Eu deixo claro aqui. Acho um serviço útil esse negócio de viagem de helicóptero e coisa e tal, de filmagem de helicóptero. Eu não sei por que eles não fazem com drone, porque drone é bem mais barato e, enfim. Mas de qualquer forma, é uma tristeza isso daí. É mais um recado aí da Rede Globo do problema de dinheiro dessas televisões. É por isso que precisam tirar Bolsonaro a qualquer custo, meu amigo. Não tem jeito, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e que se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.